Lindo, hein? Essa é a Piccola Broto. Imagina que essa peça que você tá vendo, aquela outra que você paquerou, pode estar na sua casa por muito menos do que você imagina. Você sabe que poucas coisas depois de 20 anos de Shop Tour me surpreendem, mas você conseguiu me surpreender. Torra total. Tá linda a loja. E, gente, os preços... Eu fui subindo e falava assim pra ele, mas isso aqui é o quê? É só almofada, né? É só a cúpula do Abajur? Não, não. É muito barato. O que você tá oferecendo aqui eu nunca vi. São peças conceituais, lindíssimas, escolhidas a dedo. Aliás, algumas projetadas a dedo. Justamente. Coisas especiais, coisas exclusivas. Por um designer bárbaro, peças premiadas, peças cobiçadas e que você vai pagar muito menos do que vale, muito menos do que você até imagina. Isso mesmo. Vamos começar a mostrar? Vamos lá. Torra total. Deixa eu te mostrar uma mesa linda. Mesa para oito cadeiras. Mas eu quero que você repare bem nos detalhes dessa mesa. Primeiro, no acabamento do tampo. Que acabamento é esse? Você vai fazer carvalho. É um carvalho lindo, hein, gente? Agora, olha aqui. Olha o acabamento refinado nas laterais. Isso aqui, hoje em dia, é bem raro. Olha a base dessa mesa, todo inox. Divina, lindíssima. Maravilhosa. Essa mesa, antes, deixa eu pegar aqui a etiqueta. Ela custava 3.189 reais. É um descontaço para vender tudo. 2.700 ela estava, com o Chororoteu, 2.500. 2,5. Mas não pode ficar aqui. Não vai ficar. Isso é uma raridade linda. Agora, para compor essa mesa, eu vou te falar que essa cadeira... É show. Gente, que espetáculo. Olha ela. Olha a lateral dessa cadeira. A engenharia de fabricação dela é muito legal. Lindíssima. Olha ela em preto. Deixa eu puxar para cá. Ai, a cadeira é boa, pesada. Essa cadeira normalmente custa quanto? 1.187? 1.187. Eu vou fazer ela 950, só tenho mais 3 jogos. Lindíssima. Jogos de hoje. Agora, se você quiser uma mais barata, por exemplo, essa daqui, que custava 681. Também linda, uma cadeira alta. Também 450 e eu tenho ela no couro sintético a 350 reais. Mais barata, a mesma cadeira. Deixa eu puxar para cá, que eu quero te mostrar uma outra coisa. Vem cá, de repente você fala assim, poxa, mas é lindo, tem ambiente pequeno, não consigo colocar nada disso. Um aparador pequenininho, cabe em qualquer lugar. De 1.400, estava por 840, já chorei, 700 reais. Metade do preço. O que eu tiver na disposição da loja, 700 reais. Então vem rapidinho, porque isso aqui é de graça, tá? É pequenininho, cabe em qualquer lugar. Uma mesa como essa daqui, de 746, vai vender a quanto? 634. 600. 34 paga pipoca. Paga pipoca? Pipoca é caro, mas paga pipoca. Pipoca é caro, mas caro que filme. É verdade, é verdade. Então tu apaga a pipoca do cliente. Apaga a pipoca. Ó, sofá de capa, o ideal para a praia. Aliás, você está ficando da cidade também, né? Estou gravando sobre protesto esse, porque se não era para entrar na promoção... Mas esse tem que entrar na promoção, porque todo mundo quer um sofá de capa, porque é uma praticidade tremenda. Dá para tirar, põe na máquina, lava e põe na volta. Tá, tem listado como esse daqui? Listado, tem sarja cru e sarja branca. Sarja branca, só que bora para a praia. Fica fresco, fica sempre limpo. Você volta para a praia, tira a capa, deixa fora. Eu acho que é uma opção sensacional. É sensacional. A casa sempre é elegante. Um sofá como esse normalmente custa quanto? 3,8 centos. De 3,8 centos ele vai te vender esse sofá a... A 2,5 centos. É imperdível. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Ó, é a hora. Não tem jeito de depois... Você fala assim, ah, eu quero de novo aqueles preços. Deu brisa, mas... Então vem voando para você aproveitar. Você sabe que não bota fora, quem chega primeiro leva sempre o melhor, que você encontra as melhores peças. Então é correr mesmo. E o endereço daqui? O Augusto Estresse, 1,501. Telefone. 3,7 centos e 1,4 centos. 3,7 centos e 1,4 centos. Se eu fosse você, eu nem ligava, vinha direto, ele abre todo dia, sábado, domingo, feriado. E se já aproveita, eu venho aprendendo a entrar pela loja e pela rua Cabões. Que Augusto Estresse vai passar em reforma, já tem torre a total em função disso. Estou esperando vocês. Voar. Pícola Brata. Pícola Brata. Pícola Brata. Pícola Brata. Pícola Brata. Obrigado.